Fala galera do NaVibe, tamo aqui, segunda hora, mais um vídeo, porque a gente já levou vocês pra dar um passeio de metrô, já levou vocês pra dar um passeio de carro, a pé, de ônibus. Cada semana é muito prazeroso mostrar um pouco dessa cidade pra vocês, eu acho que nada mais justo do que mostrar uma das sete maravilhas aqui da cidade, né? Ah é, gente, uma das sete maravilhas? Tô falando merda. Enfim, é uma coisa que a gente acha muito foda. Muito foda, pra mostrar pra vocês, muito legal e diferente, vamos levar vocês pra dar um passeio pelo ar. Ixi Maria, eu acho muito foda na questão do seguinte, olha só, bondinho, gente. Pô, pra andar de bondinho lá no Rio de Janeiro, lá eu paguei uma fortuna. Puta, mó bica. A gente vai levar vocês pra dar um passeio com a gente, noventa metros de altura. Noventa? Noventa. Hum, não sei se eu tenho coragem não. Por esse teleférico com vidro 360 graus, pra vocês terem uma ideia do tamanho que é Londres. Mas antes, eu vou mostrar só um pouquinho do que que rola aqui. Nós estamos aqui no Emirates Royal Docks. O que que é isso? É esse espaço onde sai o bondinho e que nós temos aqui o Rio Tamza. E aqui essa região de Londres é conhecida como o coração financeiro de Londres, porque o Banco Central de Londres, né, fica próximo. Nós temos aqui o prédio de outros bancos, enfim. Vou mostrando aqui. Mas no meio tem o Rio Tamza com esse bondinho aqui, ó, da Emirates. Olha só que máximo. Isso é uma parceria da Emirates com o governo. Cara. E aqui é muito legal, porque imagina durante a noite, aqui no verão é muito bom. Porque você pode sentar aqui pra tomar uma cerveja, fazer um piquenique no Gramado. Agora, porque nós estamos na pandemia, não, mas você pode fazer passeio de lancha. Qual que é o negócio que você comecei? Wake Bird. Wake Bird, que tem ali uma prainha artificial que eles montam agora, infelizmente, está fechado. Mas a gente vai aproveitar esse dia de sol pra mostrar Londres pra vocês lá de cima. Porque é lindo quando o dia tá bonito. E aí é super fácil de chegar. Pra vocês entrarem por essa entrada que nós estamos, a estação mais próxima é da DLR Canning Town. É a estação mais próxima, nós viemos por aqui andando. Mas tem outra também, né? Mas tem outra. Tem pela Jubilee Line. Canning Town também tem ligação com a Jubilee Line. North Greenwich, né? North Greenwich, verdade. E aí nós estamos na Península de Greenwich aqui, desse lado. E nós vamos atravessar pro outro lado. É um rolê, amor. Olha a altura. O passeio dura 10 minutos. Isso é muito legal, que dá pra você curtir bastante. E os bondinhos são de 30 em 30 segundos. Ah, aí tá fácil demais, gente. Quero ver o preço, quanto que eu vou pagar. Vamos lá, vamos ver. Deve ser mó caro também. Negócio de graça aí. Nós passeamos com esse bondinho quando nós chegamos aqui. Quero agradecer a Gislane, o Vacer. Olha aqui o mapa pra vocês darem uma olhada. Que é muito legal. Royal Victoria. É a estação de trem mais perto. Mas tem várias, tá vendo? É só colocar também nos aplicativos de transporte. Só você colocar que vai aparecer. Se você não sabe qual aplicativo, põe aí no card. Então, vamos lá. Funciona de segunda a domingo. Aqui são timetables com os horários. E agora eu quero o preço. Preço. É caro, hein, Sintia? Oh, meu Deus! Ah, aqui é pra você fazer toda a experiência da Emirates. Agora a gente só vai no boarding pass. Que é o single. Que é o single. E aí, olha só. Aqui estão os preços. Se você for pro lado de lá e voltar a 9, como a gente vai single, porque a gente vai... Só vai R$ 4,50 mais 9 para duas pessoas. E aí tem esse desconto de R$ 3,50. E olha que gostoso esse lado, tá vendo? Olha, tem bastante hotel, tem supermercado. Que você pode comprar suas bebidinhas, seus petiscos e fazer um clipe aqui pelo deck. E eu lembro que quando nós viemos aqui a primeira vez, nós ficamos numa fila uns 15 minutos. Mas devido à pandemia, e aí cada bondinho pode ter até 8 pessoas. Olha isso. Vou até que parar pra fazer uma foto. Vamos, Sintia. Vamos, Sintia. Você entra com o bondinho em movimento. Será que tá certo isso aqui, gente? E aqui, acho que não tá funcionando o nosso. Mas eles sempre contam um pouquinho da história do... Do bondinho, ó. Ih. Fecha, né? Isso aí? Ah, tá lá. Fecha isso aí, gente. Mas você vai ir ali, né? Pra cair? Fia aí, mas... Olha só que linda. Olha isso, gente. Olha a altura. Ai, caramba! É isso que a gente tava falando. Aqui de cima, você tem a visão 360 graus de Londres inteira. 90 metros de altura. E aí, geralmente, aqui fica mostrando um pouquinho da história. Como foi construído, quem construiu, como é que funcionam os ganchos, o cabo de aço. Pena que tá desligado hoje. Mano, o bagulho tá balançando. Olha que bonito. E aí, você atravessa a península de Greenwich até o outro lado, que é a Doxland, se eu não me engano. Olha a prainha ali embaixo. E o clima é muito gostoso aqui. A gente não tinha vindo fazer isso pra vocês antes, porque a gente tava esperando o verão. Essa **** tá balançando. Ah, mas balança mesmo. E aí, amor? Qual a experiência? O que você dá a chance? Não, eu gosto muito. O interessante é que dá pra gente ver a cidade inteira. Aqui desse lado, Canary Wharf é onde tem os principais bancos. Ali é o O2, né? Ali é o O2, esse redondo. A Arena O2, ela é um mini shopping e uma arena pra eventos. Então, shows, jogos, basquete. Acontece muita coisa muito legal lá dentro. E aí, ele tem um complexo com restaurantes, lojas. Olha aqui. Super legal, inclusive. Olha o tanto de bom dia. Nós vamos passar por ali e a gente mostra o O2 de perto. Pera aí, antes de mais nada, galera. Já se inscreve, deixa um like aí pra gente aí. Compartilha com quem você gosta. Olha essa imagem. Merece. Merece até um quadro. E olha como... Aqui você consegue ver a dimensão de como o país está crescendo e o tanto de coisa que tem pra fazer. Amor, não balança, amor. Tenta de luz. Tenta de luz. Eu quero ver aqui... Mas não se mexe. O amor tá balançando. A gente veio no moldinho da África. Mamá África. A hora que passa aqui, ó, dá um redinho. Quem é que cola no bonde? Esse é o bonde do Navaibe. Amor, fala abaixo. Os caras vão ver que a gente tá passando mal. Quem é que já se inscreveu no Navaibe? Põe o dedo aqui. Fala abaixo, amor. Gente, corre lá. Se inscreve no canal. É... Compartilha esse vídeo. Olha o tanto de coisa legal que tem pra vocês fazerem aqui em Londres. Super bonito, né? Essa vista. Vale muito a pena. Eu recomendo. De verdade, assim. Porque é gostoso. Quem não tem medo de altura, claro. A vista é incrível. 90 metros de altura. Um passeio de 10 minutos. E conhecer Londres, né? Porque é muito legal. E durante a semana o passeio é mais tranquilo, né? Muito bom aproveitar, sim. Você consegue ter uma ideia e a dimensão da cidade. O quanto é grande. E aí você consegue ver alguns pontos turísticos daqui de cima. Que é super legal também. Já estamos chegando aqui no fim. 10 minutinhos, né, Cíntia? 10 minutos. Passa muito rápido. Ah, mano. Curtir, hein? Dá um pouco de medo. É só pra mostrar pra vocês. Girando, ó. Tá tudo de vidro, ó. Olha que legal. Olha lá. Tá tremendo mesmo. Amor. Já chegamos. Nossa. Agora sim, ó. Pé no chão, mano. E aqui a gente tá do outro lado. Na península de Greenwich. E aí, curtiu? Dá um pouco de medo lá quando ele passa entre um arco e outro ali, mano. Dá uma tremida. Olha só a outra parte. E a gente vai mostrar uma coisa que tem aqui, ó. Vocês viram aí que ele é meio que patrocinado pela Emirates, né? Olha só que legal que ainda tem aqui. Aquele chão que nós vimos lá do outro lado, Experience, Emirates Experience. É. Você não pode viajar, às vezes, não tem condição de viajar no avião da Emirates. Olha só que legal. Bater de novo aqui o Washington. Aquela parada lá que a gente já falou do Experience, é isso aqui, ó. E aí você pode conhecer como é que é uma aeronave da Emirates por dentro e ter toda a experiência de voo aqui. Então é aquele plano que a gente viu que é um pouquinho mais caro. A gente nunca fez, porque a gente já sabe como é voar no de Emirates, né? É lá no de Emirates. Faz um dia nós vamos. Mais um dia. E aí vamos mostrar pra vocês o que tem aqui do outro lado do Emirates Grand Winter. Se esse vídeo bater 100 mil, eu gasto minhas economias e compro uma passagem de primeira taça pra você. Olha, então vamos lá, pra bater 100 mil, hein? E aí você saindo aqui, você pode curtir uma outra atração ou ir visitar ali do outro lado. Tá vendo ali, ó? Que é a O2. Tem vários restaurantes legais. Você pode fazer até um passeio por cima da O2, daquele do teto, que a gente vai fazer um outro dia e mostra pra vocês. E ó, aqui a saída também é bem legal, bastante obra, é claro, como Londres inteiro. Mas fica aí mais uma dica de passeio pra vocês curtirem o fim de semana ou durante a semana, como a gente tá curtindo hoje. Então é isso, galera. Mais uma dica de passeio do que dá pra fazer aqui. Espero que vocês tenham gostado. Demais, porque ó, o Diego enfrentou as alturas, ele tem medo, hein? 90 metros de altura, vem do Londres inteiro com vocês, aí tá na vibe. Então não se esqueçam de curtir, compartilhar, digam se vocês gostaram, se vocês teriam coragem de passear também nesse bondinho. Então se vocês tem ou não medo de altura, ó, coloca aqui nos comentarizinhos que a gente quer saber. Ou se você quer alguma coisa que a gente mostra aqui de Londres, comenta aí também. É isso aí, mais uma alternativa pra você fugir só dos pontos turísticos, sempre dos mesmos. Beleza, então até o próximo. Na vibe. Valeu. Vamos voltar de bonde? Não, não, não. Eu mesmo.